E um indigente morreu de causa natural na rua no Jardim Industrial aqui em Araucária e ficou seis horas no local até ser encaminhado ao UPA. Os guardas municipais de Araucária tiveram de revezar para cuidar de um corpo de um indigente por seis horas no Jardim Industrial. Os guardas encontraram o homem caído por volta das duas horas da manhã e acionaram o IML. Mas o órgão não é responsável por mortes de causa natural e não pôde retirar o cadáver, colocando a responsabilidade na prefeitura. Em torno das oito horas da manhã, os agentes colocaram o corpo na viatura e levaram até a unidade de pronto atendimento da cidade. Segundo informações, o rapaz peramulava pela rua, passou mal e chegou ao óbito. E um confronto entre policiais civis e suspeitos terminou na morte de um homem em Rio Branco do Sul por volta do meio-dia desta terça-feira. A troca de tiros aconteceu durante um trabalho de investigação para prender os suspeitos de matarem o ex-prefeito da cidade, João Dirceu Nazari, o João da Brascal, de 59 anos, e o funcionário dele, José Antenorges de Faria, de 47 anos, durante uma partida de futebol no último dia 12. O homem que morreu, que não teve a identidade revelada ainda, está diretamente envolvido na morte do ex-prefeito e também de seu funcionário. E em Araucária, um corpo foi encontrado boiando em um rio na localidade rural do Espigão Alto. Nessa segunda-feira, um corpo foi avistado boiando em um rio situado no Espigão Alto, área rural da cidade. O corpo já estava em decomposição e aparentava entre 20 e 30 anos, trajando calça jeans e camiseta azul. Os bombeiros foram acionados para retirada do corpo e a investigação do caso ficou por conta da Polícia Civil. Veja a seguir. Faltam dois dias para o prazo final da declaração do Imposto de Renda.